Fala pessoal do canal, tudo beleza com vocês, tudo tranquilo? Eu sou o Judo Costa, criador de conteúdo aqui do Youtube Galera, quero apresentar um carro de um amigo meu aqui Que adquiriu um Nielson Diplomata há 3 anos e 50 Cara, pensa num carrinho top Né? Tô... Tô aqui, a música tá meio larga, né? Mas... Vou mostrar pra vocês aqui esse carro Por... O cara comprou por 20 mil reais Olha só Tá vendo aí, ó? Vê se isso aqui não é máquina Os faróis originais Ele pegou ele lá em Paranaíba Aí, ó Letreira do Nielson O Nielson As vigias lá em cima Letreira ali, né? Original Vamos dar uma olhadinha aqui Rapaz, parabéns, cara Gostei do carro, viu? Zero, né? Muito de pneu Ó Pneu zero Ó Aí, gente Vocês acham que a gente não acha umas relíquias por aqui em Andradina? A gente acha Aí, ó Aí, ó Paneuzão dos K112 Rodoário ali do lado Alavancão Esse cabelo aqui é gostoso, hein? Aí, ó Original aqui Olha a porta Como é que é a manivezinha Tá aqui, gente, ó A plaquetinha Deixa eu virar Para vocês verem melhor Ó Tá vendo? O K112 Aí, gente, ó Olha isso aqui por dentro, cara Olha aí Que bonito Deixa eu só dar uma aumentada na claridade Vou ligar a luz aqui Ó Marcadores de janela original Poltronas originais Ó Cinzeira Esse aqui era gostoso Não, pra ter escola, hein? Ó Olha só que bonito Aí, a de formata Trezentos e cinquenta Aí, gente Ó O carro todo original As caixinhas de som Né? Esse carro aqui fazia faculdade Mas por causa dessa crise aí, né? O dono resolveu vender, né? A peça aqui Ele mexe muito com o sacoleiro Com o que foi no Paraguai Então, pra ele O carro ideal é esse aqui, né? Aí, ó Rodoarzinho Tanque Aí, ó Isso aqui que faz o carro levantar Esse bracinho aqui, ó Se isso aqui escapar O carro fica torto Olha o bichão do lado ali, hein? E aí, mexi muito com isso aqui, hein? Meu traseiro E aqui o coração da máquina Dando grauzinho Dando grauzinho, né, não, Elvis? É É É isso aí Tá aí, ó Dando a A visãozinha básica Alternador É isso aí, galera Vai, sim, hein? Silenciou o motor dele? É, cara, esse aqui é pra quem gosta, hein? Aí, ó Aí, ó E aí, ó E aí, ó